Será que estou errado quando digo que a maioria do pessoal da construção é tudo, menos perfeccionista? Mandou aqui o desabafo, o R Portugal, no site Reddit. Fez um artigo aqui, o artigo já é de 3 anos, eu vou ler ele aqui pra vocês, acompanhem que o negócio é bem divertido. Hoje tive uma situação que me deixou um tanto, um tanto alterado. Aqui o português é o português de Portugal, então algumas expressões, algumas pontuações vão ser um pouco diferentes do que a gente tá acostumado. Deixou um tanto alterado e que gostaria de compartilhar. Tenho umas obras aqui em casa e após pedir um orçamento a um carpinteiro, optei por seguir o projeto com ele. Projeto esse que consiste em dar um update nas escadas de entrada da minha casa. Moro num andar moradia no primeiro andar. O objetivo, muito basicamente, é colocar uma capa de madeira nas escadas. Ele quer revestir a escada com uma prancha ali. Enfim, hoje, quando veio fazer a obra, trouxe dois funcionários que ficaram responsáveis por executar a obra. Delegou o trabalho e, muito bem, assim sendo, deixou os funcionários, o material e seguiu a vida dele. Então, é aquele padrão, né? O empreiteiro chegou, trouxe o pessoal pra executar a obra e deu linha. Foi pra outra obra, foi pra casa estudar programação, foi tomar uma cerveja, sei lá, foi embora. O pior vem agora. Nenhuma das capas de madeira tinha a medida perfeita. O senhor responsável por aplicar as capas apercebeu-se disso e comecei a reparar na quantidade de insultos que o ouvia proferir às escadas. O tiozinho tava xingando as escadas, né? Escada, filha da puta! Vai, piscada! Assim sendo, fui ver o que se passava. Acontece que, como a casa é uma construção antiga, as escadas previamente construídas não são completamente simétricas. Chamamos o carpinteiro responsável, que foi quem tirou as medidas. E aí a coisa começou a ficar um tanto quanto animada. Aí o cara chegou na obra, né? Você já tá chegando no teu segundo compromisso, o dono da obra te liga. E pede pra você voltar. Aí, beleza, ele continua aqui. Em resumo, disse-me que não posso andar... Como é que é? Não posso andar com paneleirices. Isso aqui eu fui pesquisar em português. O cara quis dizer assim, meu, para de via... Para de baitolagem, para de baitingagem. Não posso andar com paneleirices. Porque como as escadas são tortas, ia sempre ficar um espaço entre as capas das escadas e a parede. As escadas têm parede dos dois lados. E que tenham que deixar os trolhas. Aí eu fui pesquisar também os trolhas. Trolhas são pedreiros. São pedreiros. Os trolhas. Mas parece que você tá xingando os caras, esses trolhas. Ai, caramba. Cadê os trolhas? Fazer o trabalho deles. Se não... Nunca mais. Acho que se não, nunca acaba. Aí ele falou... Eu sei que as escadas, provavelmente, não tem a melhor construção. Mas contratei um profissional para me fazer um trabalho de, obviamente, profissional. Quanto muito, na minha opinião, o mínimo que poderia ter feito era avisar-me de antemão que poderia ter problemas e referi-los. Não? Perguntou ele aqui. Eu entendi o que ele quis dizer. O empreiteiro deveria ter avisado para ele que não tinha um padrão que, muito provavelmente, teriam assimetrias aqui. Mas só que ele vai falar aqui na sequência uma coisa que eu pensei. Pô, o cara é um trabalho artesanal. Ele poderia muito bem ter adaptado peça por peça. Não? Por exemplo, você começou aqui com 90 centímetros. O próximo degrau é 90,5. O outro é 91. Correto, já que é um trampo artesanal, você vira adaptando peça por peça. E explica para a pessoa que tem esse problema e dá o preço baseado nisso. Aí, beleza. Ele continua aqui. Entre mais peripécias que aconteceram após... Que aconteceram, eu fico a pensar. É errado ser perfeccionista? A perfeição que ele procurava aqui, no caso, seria essa adaptação de peça por peça, levando em consideração a diferença de um degrau para o outro. É errado ser perfeccionista? E é só a mim que me sai na rifa pessoal mais incompetente? Ele está dizendo que ele tem a má sorte de, toda vez, encontrar profissionais incompetentes. Acho que muita gente da construção civil não tem noção do valor imensurável da arte que traz nas mãos, quando bem aplicado. Então, ele quer dizer assim, ele acredita na arte dos profissionais de obra e ele chama a atenção aqui para que os profissionais tomem posse dessa arte que tem e pôr essa arte para o jogo. Aí, vamos aqui para os comentários. Os comentários também têm umas coisas bem divertidas. Dá uma liga. Tech Nix PT Comentou o seguinte, Quando fores pagar pelo serviço, guarda 20% para ti. Na hora que ele perguntar pelo dinheiro que falta, diz-lhe, para deixar de paneleirices. É o troco. Porque ele falou para o proprietário, para, deixa de paneleirices, deixa de baitolagem. Então, quando ele falou assim, para dar o troco, quando ele perguntar sobre os 20%, para falar também, pô, para de baitingagem aí, velho. Mais euro, menos euro, ninguém vai notar. Fica sempre um espaço. Ai, caramba. Aí, vamos ver outro aqui, ó. Ó, o Jota Coelho 93 aqui comentou. O que eu aprendi com a construção de casa de familiares e arranjos na casa dos meus pais, é que quando quiser construir a minha casa, vou ter que contratar um engenheiro civil, independente, para controlar a obra. Trolhas e mestres, em geral, têm pouco profissionalismo. Aqui entra o lance do seguinte, quando você contrata já um profissional, que, no caso, ele falou um engenheiro, ele tem razão, tem certa razão. Uma pessoa mais com a pegada administrativa, ele, inclusive, vai saber como passar melhor o orçamento e amarrar o orçamento em etapas. Por exemplo, é uma construção do zero, você vai alinhar ali o cronograma de execução com o cronograma financeiro, o fluxo financeiro. Exemplo, terminou a fundação, a fundação, você destrincha o projeto em etapas menores, aí tem a etapa da fundação. Só que a etapa da fundação, você também pode destrinchar em algumas etapas. Por exemplo, a escavação, a concretagem das brocas, depois blocos de coroamento e vigas baldrame, a disforma. Então, aí já tem umas três, quatro etapas, você pode amarrar um fluxo de pagamento na entrega de cada uma dessas etapas. De modo que, ao chegar no final dessa etapa, não vai ter esses serviços para entregar e nem dinheiros a receber, entendeu? Então, vai estar todo mundo satisfeito. Vamos ver, vamos ver aqui. Demora dois anos, vamos ver outro comentário aqui. Aqui, o outro comentou aqui, o pintor MC. Mais comum é comprar casa e renovar. Tens a noção de que nunca tiveram tão caros materiais de construção como atualmente. Arquitetos, engenheiros, empresas de construção estão cheios de trabalho. O ferro, por exemplo, está ao dobro do valor que um ano atrás. Pô, isso aqui é em Portugal, esse artigo. Mas no Brasil também aconteceu a mesma coisa. Acho que foi por conta da crise que teve aí. Dois anos é um prazo razoável para construir uma moradia de raiz. Moradia de raiz, ele quer dizer desde o começo. Quem te construiu a casa, não... Tá, 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 tá. Mas isso aí, ele fugiu um pouco aqui. Vamos ver. Um aqui está reclamando do governo. Deixa eu ver. Vou estar falando para a União Europeia criar taxas para os pedreiros. Deixa eu ver aqui. A solução era simples. Quando ele te disse para não seres picuinhas, as paneleirices, convidavas a ele e os seus funcionários a saírem de tua casa e não pagavas o resto da obra. Também. Seria uma alternativa. Pô, chama o cara para fazer o trampo. O cara fala para você deixar de picuinha por conta de... Pô, é um trampo de madeira, né, meu? Tem com fiscal de obras, que adorava que a profissão dele não precisasse de existir. Só existe porque há trolhas que ou querem fazer tudo lentamente para receber mais ou que tem pressão dos superiores para fazer rápido e mal. Existe muito cultura tuga de aldrabar. Pô, tem que pesquisar isso aqui para saber o que é. Quem souber, comenta aí. Principalmente se forem coisas que ninguém vai dar conta. Tipo, aldabrar nos isolamentos, porque depois de coberto ninguém vai esburacar. O que está escondido ninguém vai ver. Considera a área de construção civil uma das que mais se aproveita do típico leigo, tuga, que não faz ideia do custo de absolutamente nada, mas que já está habituado a receber orçamentos ridículos. Pô, acontece isso no... Acho que no mundo todo, pelo que eu estou vendo aqui. Bom, pessoal, acho que por esse vídeo é isso. Eu achei divertido aqui o lance de alguns termos do português de Portugal. É isso aí, considere se inscrever no canal. Deixe seu comentário. Um abraço. Valeu.